Música 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 Segura o maluco, biruta Música Tu sentou? Agora você vai ficar Tu sentou, você vai quicar novinha Tu sentou, você vai quicar Beija a cara, beija a cara Vai, vai quicar sem parar Não para, não para Vai ver, vai, vai ver Vai, vai, vai Vai ver, vai, delícia Vai, vai quicar sem parar Vem quicar sem parar Vem quicar sem parar Só pijota Tá ligado? O bagulho é pijota Pijotinha, tá ligado? Negócio de pano, a concorrência fica meio no bicho Mas o bagulho é pijota, pijotinha, tá ligado? Vai, pijota, vai Vai, pijota, vai Vai, pijota, vai O que é isso? O que é isso?